Vídeo papaya para vocês hoje falando sobre desenvolvimento da McLaren e o entre aspas problema que o piastre está causando ao Norris. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci vamos falar sobre McLaren especificamente neste vídeo da manhã de terça-feira começando com o seguinte o desempenho e o desenvolvimento da McLaren tem sido o alvo de perguntas e quem respondeu isso pra gente foi o André Stella o chefe da equipe e também o Lando Norris só que eles têm uma visão como eu posso dizer um pouquinho diferente até porque o Lando Norris está mais focado em 2024 do que necessariamente 2023 então qual que é o cenário primeiro aqui lembrando que as fontes ficam sempre na descrição o André Stella fala que por mais que a equipe tenha evoluído bastante ao longo da temporada foi o maior salto em anos que nós vimos na categoria ainda assim a McLaren tá bem atrás do Verstappen e deve ter esse detalhe aí que é o Verstappen o problema porque já vários chefes de equipe tem falado que a Red Bull em si não é imbatível o imbatível é o Verstappen e nesse caso André Stella tá falando que o Verstappen por exemplo não tá nem pisando tudo que ele pode nas corridas então fica ali parecendo que a McLaren tá muito próxima e tal a gente terminou a 10 segundos terminou não sei quanto só que na verdade o Verstappen nem está se esforçando ele ainda tem mais performance para extrair do RB19 o que coloca a McLaren numa posição de entender que ainda vai ficar brigando somente ele por segundo terceiro quarto lugar ao invés de brigar pela vitória a não ser que o Verstappen abandone quebra o carro bata enfim alguma coisa aconteça com o Verstappen tirando isso a McLaren fica apenas para disputar as posições mais atrás já Orlando Norris pensa da seguinte forma o desenvolvimento do carro desse ano é o melhor que ele já viu na Fórmula 1 e que inclusive dá ele uma esperança de no ano que vem começar a temporada muito forte coisa que não acontece com ele desde que chegou a Fórmula 1 Orlando Norris tem visto uma McLaren que sempre começa mais ou menos ou ruim e dessa vez não como o regulamento vai ficar estável ele tem essa expectativa de já começar o ano brigando pelo menos por pódio e aí ele conclui a fala dele dizendo o seguinte existe a possibilidade até mesmo de com o desenvolvimento forte do ano que vem a McLaren se tornar favorita em algumas pistas você lembra que lá no início do ano Aston Martin era tida como favorita em determinados circuitos pois é algo parecido pode acontecer com a McLaren ano que vem de acordo com o Lando Norris então ele tá bem confiante não somente no projeto inicial no carro que vai estrear no Bahrein mas também no desenvolvimento ao longo da temporada claro que não vai ganhar um segundo um segundo e tanto por volta como aconteceu nesse ano agora a margem de crescimento é menor isso é óbvio mas ainda assim é uma equipe que almeja brigar com a Red Bull pelo menos o Lando Norris almeja brigar com a Red Bull do Verstappen e isso é muito bom ambição é muito bom o piloto tem que ter isso porque é o que que faz dele um competidor de alto nível precisa sempre pensar lá em cima só que aí que entra o ponto principal do vídeo de hoje que nós vamos conversar que é o fator Piastre porque o André Stella comentou sobre o problema que tem sido para o Lando Norris ver o Piastre tendo a ascensão na temporada e realmente o Piastre começou o ano meio tímido uma performance ruim outra outra ruim e tal agora agora ele encostou de vez no Norris tá vindo aí de uma sequência de pistas em que ele tem andado muito bem e só não obteve resultados melhores porque teve ali um vacilo outro na estratégia da McLaren às vezes um box que não foi no timing certo etc mas no geral o Piastre surgiu nessa diria aí que pouco antes do das férias de meio de ano ele surgiu como uma força absurda e olha só a fala do André da Stella que interessante ele diz o seguinte que o Lando Norris sabe que o Oscar Piastre é um talento único e que você não vê esse tipo de talento na Fórmula 1 todos os dias então mesmo sendo um novato acaba sendo uma referência absoluta e o Norris sabe que o sarrafo sempre vai estar muito alto tem mais alguns pontos que nós vamos abordar já já mas vamos parar aqui por enquanto olha só que interessante você vê que o próprio chefe da equipe tá falando que o piloto entre aspas principal que é o Norris sabe que o seu companheiro é um cara geracional é um cara fora da curva é um cara que aparece um a cada geração é o estilo Verstappen o estilo Hamilton o estilo Schumacher Senna é esse cara é aquele cara muito fora da curva que você não vai ver sempre e o Norris é tido como uma grande promessa você lembra que eu já falei aqui no canal inúmeras vezes que existe uma diferença entre promessa e prodígio promessa são aqueles pilotos ótimos que chegam com grande expectativa Russell Norris Ocon chegou com essa expectativa Gasly chegou com essa expectativa Leclerc tal esses caras chegam com uma grande expectativa mas existem os prodígios que é o cara que você espera mais ainda que é o cara fora de série que é onde você entra aí com por exemplo Hamilton chegou nesse estilo na Fórmula 1 o Verstappen chegou com esse estilo também na Fórmula 1 agora o Piastre tá chegando com esse título você vê que tem uma diferença grande entre prodígio e promessa o Norris é uma promessa o Piastre é um prodígio então espera-se muito mais do Piastre se os dois terminarem sem títulos a carreira o Piastre vai ser uma maior decepção do que o Norris por exemplo então você vê que o próprio Andréa Stella deixa isso muito claro na fala dele e que o Lando Norris sabe disso o Norris sabe que tá lidando com o cara fora da curva e aí o Andréa Stella continua dizendo o seguinte Lando Norris é um campeão e tem que encarar isso de uma forma positiva porque o Oscar Piastre acaba dando muitas informações para que ele Norris continue melhorando e não existe ninguém nesse esporte que ganhe todas que seja mais rápido em todas as curvas todas as voltas então o Norris vê isso como um desconforto mas é um desconforto que precisa ser utilizado para melhorar então ao mesmo tempo é uma benção e uma maldição ele também citou as críticas que Norris faz assim mesmo dizendo que Lando é muito honesto consigo mesmo que ele não quer parecer arrogante mas também que existe uma linha que ele precisa seguir com cautela ele precisa encontrar o equilíbrio a dinâmica certa em termos de comunicação com o mundo comunicação consigo mesmo para se colocar na posição de ter um desempenho bom hoje e melhorar a cada dia sempre haverá um elemento de revisão e essa revisão acontecerá com muita honestidade e com o tempo ele vai calibrando isso para ver o quão rápido pode ser o quanto ele pode puxar mais um pouco ali qual é o alvo então é uma pequena jornada para o Norris será uma jornada para o Piastre e também para cada um na equipe interessante essa avaliação do Andréa Stella sobre o Norris porque é algo parecido com que era falado por exemplo do Verstappen quando ele estava ali ainda naquele período inicial dele na Fórmula 1 é um talento muito alto mas que precisa ser lapidado com cuidado e como ele vai desenvolver esse talento é o que vai determinar se lá na frente vai ter sucesso ou não o Verstappen chegou ao sucesso hoje o Verstappen já não pode mais ser considerado uma promessa o Verstappen é uma realidade e se ele terminar a carreira por exemplo com três títulos ele ainda assim está entre os grandes da Fórmula 1 não seria considerado uma decepção então a questão do Norris é essa a questão do Norris é que ele está incomodado ele sabe que tem um cara muito fora da curva do lado dele mas que precisa achar um ponto de equilíbrio para poder obter o sucesso lá na frente ainda mais agora que a McLaren está como o grande chamariz da temporada todo mundo quer ver como que a McLaren vai correr bem nesse finalzinho de temporada agora que os campeonatos já foram decididos o pessoal vai acompanhar mais para ver se a McLaren vai tirar o segundo lugar de construtores de Mercedes e Ferrari se o Norris vai conseguir vencer uma corrida ou piastre enfim nós estamos vendo que essa situação agora está mais no holofote a McLaren e isso traz uma pressão adicional para os pilotos também eu quero saber a sua opinião sobre a McLaren sobre desenvolvimento sobre Norris sobre piastre eu acho que é um tema que dá para debater bastante nos comentários diz aí o que você acha não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também entrar na instant game para comprar os seus jogos e gift cards com preço mais acessível pelo link aí do canal um grande abraço valeu e falou o 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